Olá, no vídeo de hoje vamos falar da aura. Você sabe o que é? Conhece o significado de suas cores? Já sentiu repulsa inexplicável por alguém que viu pela primeira vez? Ou um grande bem-estar na presença de outras, sem que entendesse o motivo na hora? Entenda agora! Deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e roda a vinheta! A palavra aura vem do latim e significa vento brando, brisa, aragem, sopro, brilho. Tudo no universo é energia, cada ser vivo possui um campo magnético que os envolve. Esse campo energético, luminoso e de cores mescladas que rodeia o corpo físico de todos os seres vivos é a aura. Aqueles que conseguem enxergá-la a descrevem como um campo luminoso, com uma mescla de cores e que dão uma noção do estado mental e das emoções da pessoa naquele momento. A aura nos seres humanos normalmente se estende de 30 centímetros a 2 metros de distância do corpo físico, tem formato oval, envolvendo as pessoas com múltiplas camadas em todas as direções. A aura também tem estreita relação com os chakras principais do nosso corpo. Se você ainda não assistiu o vídeo aqui do canal sobre os 7 chakras, sugerimos que confira depois. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e experiências estão refletidos na aura, da mesma forma que ela mostra qual tipo de energia estamos atraindo à nossa volta. A lei da causa e efeito é universal, semelhante atrai semelhante, e por isso nossa aura atrairá tudo o que está presente nela. Por causa deste magnetismo, nos sentimos atraídos ou não, somos simpáticos ou não, por certas pessoas, algumas mais do que outras. Em alguns casos, basta se aproximar para se envolver numa maravilhosa onda de luz e paz, pois a energia é tão contagiante que poderia até ser tocada. Já outras, ao contrário, provocam uma desagradável sensação, cansaço, como se roubassem nossa energia. De forma semelhante a tudo o que existe no universo, a aura é energia. Ela vibra e interage com outras vibrações. Assim, interage com vibrações em forma de pensamento, sentimento ou outras energias do ambiente ou de outras pessoas que podem afetar e moldar a sua vibração e coloração momentaneamente. Como o corpo, a mente e a alma estão interligados, problemas e indisposições físicas, mentais e emocionais tornam-se perceptíveis na cor da aura antes mesmo de manifestarem-se nas pessoas. A aura é mais que um envoltório colorido e brilhante. Ela guarda informações preciosas de cada pessoa, experiências passadas, situações presentes e até reflexões sobre o futuro, que podem auxiliar em diversos momentos da vida, na tomada de decisões ou numa virada de chave para mudanças de comportamento, de padrões e crenças. Teoricamente, todos nós podemos ver a aura, basta praticar. Também é possível visualizá-las pelo método do seu registro fotográfico, pela fotografia Kirlian, assim chamada, em alusão ao sobrenome do inventor, o cientista russo Semyon Davidovich Kirlian. Ela é registrada com uma câmera especial e a leitura feita pelo dispositivo utiliza geralmente o polegar da pessoa para reproduzir a silhueta do corpo. Algumas vertentes de leitura de aura utilizam as cores como ferramenta de interpretação. Mas é importante lembrar que elas não são estáticas, sofrem influência de nuances, forma, brilho e até de combinações entre tons. Alguns profissionais sugerem a seguinte leitura das cores das auras. Verde Revela compaixão, amor e desejo de ajudar as pessoas. É a cor do equilíbrio e da harmonia. Amarela Facilmente encontrada é a cor da felicidade, do otimismo, das habilidades psíquicas e espirituais. Rosa Suavidade e amor a pessoas e animais. Denota compaixão, ternura e gentileza. Laranja Cor da ambição, da energia sexual. São pessoas apaixonadas e emocionalmente expansivas. Vermelha Pode indicar ênfase no modo de vida material e também pessoas nervosas, de personalidade difícil em algumas situações. Azul Muito comum Denota paz, harmonia e autoconfiança. Aparece em pessoas caridosas e serenas. Violeta São pessoas espiritualmente evoluídas, intuitivas e imaginativas, que gostam de sentir-se livres. Dourada Pessoas desenvolvidas espiritualmente, conectadas com Deus no qual acreditam. Branca É rara, pois indica espiritualidade muito elevada, pureza e paz interior. Prateada Aparecem pessoas que usam a própria energia para curar os outros. Preto Pode indicar desequilíbrio ou bloqueio físico, energia destrutiva ou doenças psíquicas. Cinza Indica temor, angústia, medo e indecisão. Gente, para uma aura equilibrada, é preciso cuidar do nosso estado mental e emoções, buscando alimentar pensamentos e raciocínios positivos para despertar em nós os sentimentos mais elevados, mesmo diante de todos os obstáculos da vida. Sabemos que não é tarefa simples, mas deve ser um exercício diário, um processo gradativo e perseverante, para que a aura se mantenha em expansão e com cores vibrantes, refletindo a nossa saúde integral. Gostou do vídeo? Deixe seu like, escrevam aqui nos comentários se já tiveram algum contato com esse assunto. Gratidão por assistirem e nos encontramos na próxima semana. Gratidão por assistirem e nos comentários.